Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de Núpsias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusavam o ir. Enviou de novo outros servos com este recado. Dizei aos convidados. Eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde as bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo e outro para o seu tráfego. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara. E depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou. E tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos. As bodas com efeito estão aparelhadas. Mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas da cidade. E há quantos achar-lhes convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe. Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros. Ataio de pés e mãos e lançaio nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O incrédulo ri desta parábola que lhe parece de uma pueril ingenuidade. Pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. E ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias. Mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. E seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas... ... ...